Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Guincho Hoje é dia 18 de novembro de 2021 Estamos iniciando aí uma viagem para Catalão, no Goiás E vem me acompanhar aí nessa viaginha Hoje está um dia chuvoso, então espero que vocês gostem, vem comigo Ó pessoal, vamos lá Agora nós temos que achar a luva, né? Onde está a luva? Caramba, eu não sei o que os caras fazem com a luva Que somem com a luva É Infelizmente está sem a luva Vamos ver se está de cá Não Sumiram com ela Nossa, o caminhão está baixando tanto ar Cheguei agora Tem nem 15 minutos que eu fiz o checklist aqui e já baixou Deixar os trens já ligados, né? Viro a flex Deixa eu subir o ar Cara, como é que some a luva, velho? Suja a mão Ah, eu acho que eu tenho uma aqui, ó Deixa eu ver Eu acho Não Chinelo Não, achei que eu tinha, não tem não Agora O ar subiu Colocar ela bem aqui, ó Colada Trabalhar, velho Trabalhar, velho Então pegamos essa Ranger Nossa, está vazando O ar ali, ó Baixar esse banco, né? Cara, ninguém manda ser alto Vamos ver se aqui está Aí está mostrando o painel Baixar o vidro, né? Bom, que ali tem um vidro, ó Tem um Tem um vidro ali, eu consigo ver, entendeu? Não está vindo ninguém Olha o doido ali Doido Sidney Olha lá Está firme Guardar a chave Vamos amarrar Agora aqui complicou, hein? Complicou Vamos ver se dá certo Sinta que ela é muito curta, né? Mas vamos ver Acho que dá Deu certo Amarrar uma roda Vou ter que lavar a mão Vamos ver Essas cintas aí são muito curtas, cara Pra essa furação dessa plataforma Não tinha não, não sei onde eles pararam com essa cinta Arrumaram Vamos colocar aqui essa Essa outra cinta, é bom que ela funciona, né? Se ela não funcionasse, eu tinha que colocar Arrumar um outro lugar pra colocar o gancho Entendeu? Eu creio que ia ser um pouco lá na frente Por causa da Achei de sensor É isso aí, pessoal Daqui a pouco a gente volta aí Pra continuar Nossa viagem Me segue no Instagram Turcão do Guincho Lá eu posto dia a dia Stores E em breve terá sorteios Valeu Bom, pessoal Saindo aqui de Ituiotaba Olha a chuva, cara Nossa Como é bom demais a chuvinha Olha onde ele tá aí Vamos aí com atenção Sem abusar na velocidade Porque a gente não pode correr também Aqui é limitado Depois de entregar o destacógrafo Aí lá Eles vão olhar a velocidade Que você tava E... Segundo Choveu, né, cara Minha segurança, né Então tá aí 60 por hora na subida Porque eu não vinha abusando ali no trevo Eu poderia vir a 90 E ele ia subir mais embalado Mas não Evitar problema aí Então agora Essa rota pra Catalão Qual que é o caminho Turcão A gente vai em sentido Uberlândia Lá a gente vira pra... Pra Araguari Né Sentido Araguari lá E vai embora Vai diretão Até sair lá em Catalão Certo? Queria almoçar na divisa Tem um restaurante lá Diz que é muito bom Mas pelo horário Ah, se bem que é nove e pouca Pode ser que dê tempo Tá, então Vamos aqui de boa Ué, o piloto tomate Falou de funcionar? É, não tá chorando não Não Ah, esses caminhão Ô, esses caminhão eletrônico Quando começa a dar problema Meu irmão Esse caminhão, pessoal Vou contar pra vocês Rapidinho o que aconteceu Esses dias eu fui pra Goiânia Eu tava subindo Veio a mensagem aqui É, pare Aí encostei na subida lá Achei que, sei lá Tava aquecendo Mas o ponteiro tava no meio e tal Olhei a água Tava de boa Beleza Aí essa mensagem depois parou Eu desliguei o caminhão Esperei um pouquinho Pra me olhar o nível da água E tudo Parou Na volta novinha de lá pra cá Outro motorista novato Que assim Entrou praticamente no meu lugar Ele Tava vindo Ultrapassando Assim A faixa dupla Certo? Vamos supor Que é faixa dupla Tinha uma carreta aqui Descendo devagar Ele tava ultrapassando Ultrapassando a carreta A carreta tava descendo A 70 Por aí Ele tava a 80 A 85 Na hora que ele tava passando Assim podando O acelerador não respondeu Ele pisou no acelerador Tudo Não foi E vinha atrás Uma carreta Piscando farol alto Sabe aquelas scanner Que tem o farol alto O farol De longo alcance Lá em cima Nossa Parecia uma nave espacial Que tava vindo E ele pegou E jogou E tentou Ligou o pisca-alerta Ele Assim Na hora Ele só tentou Ver o que ele podia fazer Eu falei Eu liguei o pisca-alerta Abaixei o vidro E fiz assim com a mão Aí o cara Que tava descendo A 70 Ele reduziu A gente jogou Pra acostamento E era uma curvinha Assim com a descida E uma subida Aí parou Aí beleza Parou O caminhão voltou a acelerar Aí ficava Parava Tinha que parar O caminhão totalmente E ele voltava a acelerar Aí depois Eu peguei o macete E falei Não, cheguei Pra mim ver O que eu vou fazer Pra mim ver O que que é Aí Eu comecei A pegar o macete dele Eu tava vindo Aí você pisava No acelerador Assim ele não respondia Certo? Ele não respondia Aí Eu tava Encostado No pedal Do freio Aí ele voltava a acelerar E toda vez Tinha que fazer isso Você tava vindo Ele parar De acelerar Tinha que pisar Um pouco no freio E ele voltava Aí foi lá É o sensor aqui Do acelerador Porque é eletrônico Não é mais cabo Então Nossa Esses caminhões Hoje em dia Que agora é tudo eletrônico Qualquer coisinha Já Dá um problemão Como era bom Os Caminhãozão de bomba Eu Prefiro mais Os caminhões de bomba Do que esses eletrônicos É a minha opinião Certo? A opinião é de cada um Pessoal Tá chovendo desde ontem Graças a Deus Tudo bom É desde ontem De noitezinha Começou Sem parar Graças a Deus E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então agora a gente vai sentindo o Araguari aqui, vai embora, só pegar aqui E só alegria Aqui na frente tem um trechinho de serra Sempre quando a gente é passando por aqui, muito cuidado Pra quem não conhece, estiver carregado Ou até mesmo estiver vazio, cuidado aí sempre redobrado Tinha um tempinho que eu não... assim, Catalão mesmo, eu só passei na porta Mas em Catalão mesmo é a primeira vez Desde quando eu tô aqui no Rio, primeira vez que eu tô indo pra Catalão Araguari Eu fui no começo do ano Quando eu fui buscar minha moto Quem leva aí Já ouviu eu contar isso aí Eu vim aqui e fui em Araguari A gente vai passar aqui por Araguari É, aqui na frente tem um décio Catalão, 103 km ainda Limpar aqui o para-brisa É, pessoal, tá acabando meu dia, hein Meu dia é da Oliveira e Preto É, só esse mês de novembro, hein Eu tô gravando vídeo aí Pra vocês não ficarem parados Enquanto eu fico parado, até arrumar alguma coisa pra trabalhar Nem sei também quando você vai ver esse vídeo Eu já gravei bastante vídeo Eu creio que só dezembro você tá vendo esse vídeo Então, até lá eu já saí da Oliveira e Brito Não sei como é que eu, nossa, só Deus É, já falei, agora eu vou contar pra vocês aí Por que eu tô saindo Mas, deixa pra uma outra hora Na hora que eu estiver É, animado, né Tô chateado? Um pouco, né Porque eu trabalhei aqui há muitos anos Porém, chega uma hora que a gente já não Sabe? Então Não dá certo Ó, radarzinho de 60 Reduzindo marcha aí Freio motor ligado 54 Então chega uma hora, pessoal Que a gente não aguenta, assim, sabe É Eu não tenho, assim Não tenho nada pra ficar reclamando a empresa Não Se eu não estiver satisfeito, eu saio Tá entendendo? Não adianta eu querer mudar a cabeça das pessoas Querer mudar o jeito Não Cada um nasceu de um jeito Não adianta você querer mudar as pessoas Certo? Então você É igual, por exemplo, um casamento, né Eu tô até hoje com a Com a Lili Sou casado com ela A gente mora junto Desde 2010, 2011 2010 a gente começou a namorar E ela foi embora pra São Paulo Com o Rio, 2011 Então a gente tá junto Já tem Né Já tem um Desde 2010 Tem 11 anos Que a gente tá junto Já deu vontade de terminar De ir embora Várias vezes Isso daí é normal A pessoa que fala pra mim Ah, eu nunca tive vontade de De largar tudo Não, sou feliz No meu caso Mentira Mentira Não adianta Uma hora ou outra você Você discute Que tal Você quer ir embora E Mas É assim, amigo Aí Deus vem Você respira Entende Beleza Aí Quando você trabalha no lugar Também É assim Você vai indo Mas chega uma hora Porque você não aguenta Entendeu Ó, o Rio Araguari Olha o Rio Araguari Agora, pessoal Agora é só subida Só subida Então é assim Entendeu, pessoal É Não é fácil Ah não Onda Cívico Você vai me atrapalhar Mesmo na subida Ele vai me atrapalhar Mesmo Você vê Ele poderia ter ido antes Ele vai na hora Que eu estou querendo Podar Mas tem gente que é sem noção Demais Sorte que eu não cheguei Mas e se eu estou com a carreta carregada Faz perder o embalo Cara Cara Não é por Deus Um carro desse aí Andando desse jeito Só chega com um problema Então turma É isso aí Certo Vou passar agora aqui no pedágio E depois eu volto aí pra gravar Um pouquinho mais Da nossa viagem Primeira vez que eu estou indo pra Catalão Na verdade é a primeira vez que eu estou indo Sentindo Catalão por essa estrada Quando eu passei por Catalão Quando eu fui pra Unaí Eu fui por dentro ali de Caldas 9 e tal Um 5-3 Caldas 9 E saí E peguei um trecho dela Mas por aqui mesmo é a primeira vez Então vamos nessa Aí turma Passando aqui em Araguari Um trecho Esse trecho aqui Ela é As descidas aqui É bem mais forte Cheia de curva Do que A outra Antes de Araguari Certo Então É muito bonito Mas também é muito perigosa Então fica atento aí É a primeira vez que eu estou passando por aqui Então Como eu falo Sempre Na manhã Olha lá Velocidade baixa Freio motor ligado Olha lá Só montanha ali pra frente Piso no freio devagar Solto Sempre Não conheço Se eu não conheço Eu não vou ficar abusando E mesmo se eu conhecer Eu não sei Às vezes na curva Tem algum Veículo tombado Alguma coisa Então Sempre atento E olha aí Só curva e descida Deus me lhe perder freio Aqui você Vai reto Vamos descendo aí Bem sossegado Bom que a bichinha é dupla Não é simples Ainda mais piso molhado Tem que ficar ligado Agora é subida ali Agora eu já posso Jogar a quinta E Seguir Bom turma Achei um lugar bom pra Pra almoçar aqui Tão de caminhão Bem aqui depois da serra E vamos ver se a comida é boa Vamos almoçar Então vem comigo aí Que a gente já almoçou Vai fazer um ar aqui Bater pneu Dá uma olhada Como é que tá o pneu E seguir Então vamos nessa Bom pessoal Estamos chegando aqui Em Araguari Não Não é Araguari não Estou chegando aqui agora Em Catalão já Viajinha rápida Rodamos aí já Duzentos e trinta e oito Acho que vai dar Duzentos e quarenta e dois Até lá A concessionária É bem próximo Da zero cinquenta Da rodovia Então Como é que se diz Não vou rodar tanto Vou ter que entrar Dentro da cidade E tal Então tá facinho Vou mostrar pra vocês Como é que é Catalão A chegada Então tá aí pessoal Chegando aqui em Catalão A pista aí fica simples Pista simples Mas é Só esse trechinho Agora aqui Daqui pra frente Eu não lembro Mas o trecho que eu passei Que saiu lá na frente Já era duplicado E É só esse trecho Que você vai pegar Se você estiver indo Pro sentido São Paulo É Sentido Goiânia É Sentido Goiânia e tal É só esse trechinho Aqui que é pista simples Passando A PRF ali Aí é duplicado até lá Aí é só alegria Aí quem administra aqui É a Eco 050 É a mesma coisa Eco vias Cerrado Eco vias normal Os caras estão tudo dominando As rodovias brasileiras O governo não faz nada Tem que colocar Tem que colocar A concessionária Pra você ter uma rodovia Decente Mas tem que pagar Então é isso aí Vai descer ela? Tá Você segurando o freio? Porque aqui tá meio molhada Ela começou a querer escorregar Aí eu vou tirar a cinta De cá E aí Bom pessoal A bateria da GoPro acabou Muita gravação que eu fiz Usando em 4K Consome bastante a bateria Coloquei para carregar um pouquinho A doster está ali Esse é o retorno Da outra concessionária Que tem lá em Tuiutaba Então ela mandou A Ranger para cá E pegou essa doster para vender A placa é de Tuiutaba Eu não sei o que aconteceu Então estamos voltando Valores Eu não sei quanto que cobraram Mas eu creio que deve ser Na faixa de R$2 o KM Mesmo que é volta Mas você tem que cobrar Porque se estourar um pneu na volta Vamos supor assim Está muito caro Está voltando Pode fazer um preço mais barato Você vai voltar de qualquer jeito Vai voltar de qualquer jeito Só que ela está ali em cima Qualquer problema que uma pedra bater ali Você vai ter que pagar Se um pneu estourar Você perder o equilíbrio E capotar Deus me livre Vai ter que pagar Se um pneu estourar Do caminhão Como aconteceu comigo esses dias Carregada Você vai ter que comprar outro pneu E se ela estiver vazia Às vezes não estouraria o pneu Num buraco Ou alguma coisa assim Então tem tudo isso daí Então tem um custo Por mais que é retorno Aí você pode Talvez assim Negociar valor Mas eu creio Acho que foi R$2 o KM E são R$240 e pouco Até lá Até Itu e Itaba Então só isso Vocês fazem as contas Ah uns R$500 contas Mas eu acho que não foi tudo isso não Deve ter sido um pouquinho menos Esse que eu vi Não foi particular Foi de seguradora E agora Esse daqui é particular Então já Outro valor Então Vamos nessa aí E Daqui a pouco eu volto aí Pra gravar mais alguma coisa O tempo que eu vou ir pra carregar a GoPro Bom pessoal Chegando já aqui Em Itu e Itaba Eu rodei por enquanto R$484 KM Aí eu vou descarregar esse carro lá Onde eu busquei Descarrego Aí eu vou bater o seu caminhão Vou pra base Agora já são 4 horas e 23 minutos Aí eu vou pra base Fico lá esperando Até das 5 e meia E vou embora pra casa Certo Tchau 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 Tchau